Ir além do algodão é o compromisso que a ABAPA carrega em todas as suas ações, que ultrapassam o limite das lavouras e geram desenvolvimento e progresso ao oeste da Bahia. Criado no ano de 2013, o Patrulha Mecanizada é o projeto da ABAPA destinado a recuperar estradas e asfaltar novos trechos. O programa beneficia não somente o escoamento da produção dos cotonicultores e demais produtores, como também melhora a qualidade de vida de todos que utilizam 7 mil quilômetros de estradas vicinais da região. Além desse trabalho, o Patrulha Mecanizada ainda realiza atividades voltadas ao meio ambiente. Através da recuperação de nascentes com assoreamento e erosões causadas pelas chuvas, o projeto ajuda a melhorar a gestão da água. Por meio de bacias de contenção e pequenas barragens, a água das chuvas é usada para recarregar os lençóis freáticos da região. Dessa forma, o Patrulha Mecanizada promove benefícios ambientais, econômicos, sociais e sanitários a toda a população do oeste baiano. Patrulha Mecanizada, do meio ambiente às estradas, sustentabilidade e desenvolvimento para todos. Saiba mais sobre as ações da ABAPA no site abapa.com.br